Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! O P-Responde de hoje tem um clima mais leve. Perguntas leves. Por quê? Porque a gente tem um caminho difícil pela frente. Então eu não quero dificultar a vida de vocês no P-Responde também. Então a gente já vai pra um assunto que o carioca ama, que o carioca domina. Pergunta do Xiao. Por que o Ujir perdeu espaço, sendo que ele tem um kit com CC, com dano, com velocidade? Completo, moleque. Ele é muito completo o dia. E um clear bem rápido. Acho que tem dois motivos pro Ujir ter sumido. O primeiro deles é que nerfaram um pouquinho o full clear, na época que ele era roubado, na época que ele fazia jogo muito rápido, e apareceu uma drenário também. Ujir não faz uma drenário. Então apareceu muito Lissin e Xin Zhao, e Ujizinho ali não faz uma drenário, então aí ele sumiu um pouquinho. Oh, Dinkedo. A única pergunta não legal do dia hoje é o que aconteceu com a sua área no jogo de sábado? Também não sei, mano. Tô até agora tentando descobrir. Tava treinando, tava dando certo, tava confiantaço pra jogar, mas eu ia dar azar, acho. Ficou pedindo na área a semana inteira. Depois que eu morri ali em level 6, começou a ficar meio ruim pra mim, comecei a jogar mal, e aí foi meio que um snowballzinho no meio do jogo ali, mas não tem um motivo não, foi só um jogo ruim não. Trigo, por que você fez canhão de quarto item no jogo de domingo? Pra contextualizar, do que que você tava e por que o canhão? Tava de afelhos, e eu fiz canhão só porque era tipo, a última vez que eu ia pra base assim no jogo. Aí tipo, eu peguei o que eu tinha gold, eu não queria fazer GA porque eu tinha flash e stopwatch, tipo, já achei que os caras não conseguiam matar de qualquer jeito, então não precisava de GA. Eu fiz canhão pra ter um pouquinho mais de rente também, porque eu achava que a gente já ia acabar o jogo naquele push. Wiser, uma pergunta para você. Na última coisa que eu não sei o que é, você disse boa boa em português, você já entendeu algumas palavras em português? Ou não? Talvez algumas palavras? Sim, realmente algumas palavras. Então, você sabe quando eles estão falando de você em português? Eu só posso ouvir algumas palavras, mas eu não consigo entender a whole sentence. É uma mentira? Ou você está escondendo? Defluindo. A cara é fluente em português aí também. Mas você gostaria de aprender português ou não? Eu gostaria de aprender, mas... Eu acho que eles deveriam aprender português. Que inquieto. As suas perguntas estão muito interprê hoje, mas você ficou muito abalado com o jogo de sábado. Eu achei que só tinha uma. Qual o pensamento que você teve para mudar de atitude e desempenho para o jogo de domingo? Ah, mano, eu fiquei... Óbvio que eu fiquei triste no jogo de sábado, porque era um jogo muito importante para a gente, na situação que a gente está. Então, eu sabia que se eu tivesse jogado melhor, a gente podia ter ganhado. Mas, mano, não tem o que fazer, né? Passou, já estou velho aí, né? No cenário, não dá para ficar choramingando. Então, se eu tivesse jogado mal sábado e domingo era pior. Então, melhor pelo menos domingo eu recuperei. Não é justo. Esse que é o pensamento. Trigo, como você se sentiu durante os bans que focaram em você no jogo de domingo? Isso te deixou confiante? Além disso, algum outro ADK se encaixaria ali ou o Aferius foi o que sobrou? E o que você acha do net do Aferius? Eu respondo essa. Ele ficou se achando. É fácil de que dar uma escarabane 3 ADK. É fácil de que dar. Ah, achei meio estranho. 3 ban e AD. Mas, acontece, passou muita coisa. Você lembra a parte do nosso 3 ban? Foi Zery, Jinx e Kill. Mas acaba, tipo, quando faz isso, acho que acaba passando muita coisa no draft. Eu não vi qual vai ser o nerf. É, tipo, não sei se já saiu, mas... Eu acho Aferius forte, mas acho que tem que nerfar a Jinx. Jinx é mais roubado, não tem o que fazer. Jinx é bonecão, Aferius é de bota. É uma pergunta para todos muito chata. Eu vou fazer porque a gente precisa de uma pergunta para todos. Mas é que a gente fala sobre isso toda semana. É nítida a mudança de postura em game do time, não só individual, mas coletivamente também. O que vocês acham do atual desempenho do time? E consideram que ainda há o que melhorar? Weiser, o que você acha da situação atual da time? Que está ficando melhor, mas você acha que ainda temos espaço para melhorar? O que você acha que precisa melhorar? Deixe-me mudar. Você pode melhorar individualmente. Tipo, eles estão... Arpor, né? Sim, eles estão em uma temporada. Cada vez é o mesmo. Nós precisamos melhorar o nosso time. É, eu sinto que a gente melhorou bastante mesmo. Com certeza dá para melhorar mais, sempre dá. Eu sinto que está todo mundo num momento muito bom. Hoje eu estou preocupando mais em fazer o meu. Porque eu sei que, tipo, está todo mundo jogando muito bem. Então, se cada um fazer o seu, a gente te ganha. Cada um mata o seu. Eu concordo que o Diquedo falou que se não fosse MD1, a gente estaria muito melhor. Eu acho que a gente deu um pouco de azar. É chato falar de azar, mas eu acho que a gente deu um pouco de azar. Azar, velho. Faz uma azar, tá? Mas geralmente esses que não entendem são os mais vocais. O cara que entende, ele dá a risadinha dele e não comenta nada. O cara que entende, ele dá a risadinha dele e não comenta nada. O cara que entende, ele dá a risadinha dele e não comenta nada. O cara que entende, ele dá a risadinha dele e não comenta nada. Vamos começar com você, Weiser. O que você faz quando você não está praticando? Eu jogo em algumas... League of Legends? Em geral, eu... Eu simplesmente... Eu simplesmente... Eu simplesmente não faço nada, sabe? Eu só estou assistindo o meu celular. Ou eu só estou assistindo um vídeo de YouTube ou Netflix. As pessoas estavam perguntando se você já está indo para o gym. Já está. Eu ainda estou planejando. E você, Trigo? Eu gosto de fazer nada também. Assim, tipo... Se eu puder escolher fazer alguma coisa, fazer nada. O melhor day off que tem. Você acorda às 5 horas da tarde. Aí você dorme de novo meia-noite. Consegue fazer isso? Consigo. É uma skill wheel. Acordar às 5 horas da tarde e dormir mesmo, né? Esse é o melhor que tem. Eu acordo às 7 horas da manhã, faço uma caminhada. Eu jogo Saluki. Eu jogo 26 Saluki. Mentira. Eu gosto de... Ou jogar outros jogos. Ou jogar LOL mesmo. Mas... Eu tento jogar LOL de um jeito mais... Mais suave. Ah, tá. Mais suave. O valorante. Eu gosto de fazer nada também. Ou então sair para comer em algum lugar. Eu gosto de sair para comer com os amigos. Ou sair para beber, sei lá. Se eu estiver muito deprê, eu vou jogar Saluki. Prefere sair para comer ou sair para beber? Cara, depende assim. É da vibe, sabe? Tem dia que eu quero só sair para beber. Mas sair para comer também é legal. Eu gosto. Estou meio que com o Damage, assim. Estou sempre com o meu parceiro e com a mulher. Fora isso, eu jogo Saluki. Eu fico em casa do seu lado. Eu... E eu? Eu? Na minha época... Eu assistia 302 episódios de One Two Two. Era tipo isso mesmo, eu acho. O Túlio assistia muito anime comigo também. A gente era bem otaku na casa. E morar em Game House é mais divertido nesse sentido. De fazer todo mundo coisa junto. É mais... Tem mais oportunidades de fazer rolês em equipe. Weiser, você acha que o Renekton é forte? E se ele é? Por que você acha que ele perde tanto? Em 12.3, o item foi mudado um pouco. Como o Sterra contra o Destin. Eu acho que os mudanços foram impactantes para o Renekton. Eu não sei. O Renekton é um campeão bem, mas... Ele não tem um bom match-up contra o Gnar. E ele tem um counter-match-up. Então é por isso que ele não pica muito. Trigo, finalmente a vitória de Affelius veio. Qual é o melhor combo de armas dele para você? Conta pra gente. Eu estou interessado porque eu não entendo nada desse problema. Melhor? As duas primeiras do Affelius é meio troll assim. A lane dele é fraca por causa das duas primeiras. Depois quando ele consegue trocar para... Para que dá snare e a outra que clean a wave lá rápido. Ele fica muito forte na lane. Tipo, ele pega muito controle. Tem muito setup em cima do cara. Ele tem que ficar com medo. Tipo, é muito fácil engajar nele. Um alto ataque você deixa o cara preso ali. E nas teamfights eu acho que... Normalmente, no meta atual, a... A branca e a verde que tipo, você consegue muito range na teamfights. Pra você ficar batendo de muito longe com... Com as shurikens. Como que faz pra ficar com aquele monte de coisinha branca em volta? Tem uns Affelius que do nada tá com 10 negócios daqueles. Você tem que acertar a skill da outra arma. Que tá no negócio. Ou tipo a ulti branca mesmo. Qual é o rolê favorito de vocês? Alguns já responderam né? Eu gosto de beber com os amigos e... Um time alcoólatra. Beber coisinhas suaves. E escutar música também com os amigos. Ou então se é pra comer, se é pra algum lugar divertido. Ah não, coisa que eu sei com os amigos. Minha namorada. Tipo, qualquer coisa. Comer, beber. Quanto faz. Com a minha namorada também. Eu tô vendo os caras falar das mulheres e ele não. Aí ele tá... Ele tá passando falar. Minha namorada também. Também mano. Normalmente saio muito com os moleques. Eu vou tipo pra casa de alguém. Nós ficamos juntos. Trocando ideias só. Você é damage. É o mesmo né? Uma resenha assim. Normalmente nós tá junto né? É. Weiser, você tem um lugar que você gosta de ir aqui no Brasil? Sim. Um restaurante com amigos. Ou, você sabe? Bom Heechiro. Como na cidade coreana. Sim, sim. Eu gostaria de ir lá. Muito bem. A última pergunta então vai ser a pergunta meio chata para o gente. Não é chata na verdade. Mas é que não tem um clima alegre. Como você ou o Jiro escolhem os seus campeões? Porque ultimamente você não anda tendo um protagonismo em lutas. Como há umas três rotadas. Normalmente a gente escolhe o champion com base na comp em si. Que o campeão vai ser bom para ajudar a gente em alguma situação. Tipo no jogo que eu joguei de Orianna. A intenção da Orianna era simplesmente dar um counter engage. Dar um desengage caso eles viessem muito fortes. Depende muito do jogo. A gente tá focando muito mais nessa questão de responder as fights mesmo. Do que de tipo uma coisa para ganhar lane. Para amassar o jogo. A gente sente que não é isso que tá fazendo tanta diferença no meta atual. Tem algum campeão que foge a regra talvez? TF? É que o TF quando ele tava mais forte a gente pegava só porque era TF né. Ele tomou um nerfzinho recentemente que acho que dá uma impactada. Tem uma lane mais fraca. Ele já não tinha uma lane tão boa então piorou. Talvez esses campeões estão mais fortes agora. Nesse último patch era a Ari. Que era meio que o campeão que era a prioridade. Então você podia pegar meio que quanto você quisesse. Mas overall depende muito do jogo mesmo. A Ari power pick então. Olha só. Tomou nerf já né. Então não sei como que ela tá agora ainda. Mais forte que Ryze você acha? Pro draft? Mais fácil guardar a Ari do que Ryze. Ele é um campeão que você vê tipo sendo muito forte. Mas ele é um campeão ao mesmo tempo meio difícil de ganhar sabe. Ele é realmente um campeão que depende muito de macro. De jogar bem o mapa. E não tem uma teamfight tão forte. Ou uma teamfight que impacta tão facilmente. Tem que jogar muito bem a fight. Ou tem que arranjar uma janela muito boa. Pra conseguir dar bastante dano. E na build AP ele morre fácil. Então ao mesmo tempo. Os dois já. Os dois já são difíceis de jogar com ele. Muito bem. E com essa aula de picks do mid. O quem responde fica por aqui essa semana. Muito obrigado por assistir. E não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar. Ativar o sininho. E nós nos vemos na semana que vem. Parem de mandar pergunta chata pro jinquedo. Tchau, tchau.